Oi, estou vivo? Boa tarde Estamos Dá um like aí, gente Dá um okzinho pra gente Se não estiver, está tudo tranquilo Tá, pessoal? Dá um sinal aí pra gente ver se está tudo certo Essa imagem está boa Não? Já tem alguém? Já tem alguém? Ninguém, ninguém, ninguém Esperar um pouquinho pra galera Entrar aí Começando, dá um ok, gente Está tudo tranquilo Olá, olá Já começaram a entrar Vamos, vamos Beleza, galera Pra quem me conhece Quem é a primeira vez aí Profissão Nil E profissão Luciane Vamos tentar contribuir um pouquinho Faz qualidade de vida pra vocês aí, tá bom? Beleza, gente? Apesar de não estar podendo sair Ficar em casa, né? Mas depende de cada um decidir o que fazer com o seu tempo, né? Então, vamos lá Vamos Vamos Exercitar Vamos se mexer E isso aqui é importante Quem não trabalha o corpo, trabalha a mente Tá bom? Perfeito Ai, mas tá bom, né, pessoal Se estiver ruim Fala aí pra gente Beleza? Vamos lá começar a aquecer Tá? Ó Ó Ó O mingau tá na área também, ó O mingauzinho tá aqui, ó O mingau tá na área, ó Galera, o bastão que a gente falou, tá? O bastão e a garrafa Tá? Se não estiver aí Pega lá rapidinho Corre, pega, ó Tá bem de vassoura Ou a vassoura completa Tanto faz Ó Garrafinha Não tem essa garrafinha Pega qualquer garrafinha, tá? Quem tiver mais dificuldade Tá? Pega uma garrafinha comum Tá com água Um quilinho de arroz, feijão E vamos lá Vamos começar a ser aí Tá tudo certo aí? Mais boa Ó, galera, ó Vai pegar aberto aqui O bastão aqui, ó Ok? Ligou aqui Ó Vamos lá Vai levar lá atrás aqui, ó Lá atrás E volta Uma Vamos lá O máximo que conseguir Duas Três Só pra aquecer, galera Quatro Cinco Seis O máximo que conseguir Não se forçar muito não Sete Oito Nove E dez Beleza Pode fechar Na altura do ombro Beleza, ó Vai alongar lá embaixo Lá, ó Vai passar rei de a perna mesmo Lá embaixo O máximo que conseguir Segura aí Segura Vou marcar vinte segundos Vamos lá Todo mundo segurando Não encolhe a perna Tenta esticar a perna, tá? Assim Tinha alongado Aqui atrás Aqui Vamos lá Segura aí Subiu Subiu devagarzinho Beleza, ó Vai pegar o bastão Aqui por trás Aqui, ó Pode até abrir um pouquinho Se quiser Um pouquinho Não abre muito não Ó Vai Deslizar o bastão Aqui na perna, ó O máximo que conseguir Segura aí Subiu devagarzinho Beleza Pegou o bastão Colocou lá atrás da cabeça, ó Postura Tá bom, galera? Abre um pouquinho a perna Vamos lá Vamos girar aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Beleza Vamos lá Pode colocar aqui na frente Só pra dar uma esquentada na perna, ó Agacha e segura Ó As costas estão reta, pessoal Ó Vamos lá Vinte segundos Faz aí, professor Segura vinte Beleza Subiu Deixa eu tentar A minha relógia aqui Beleza Vamos lá Lá em cima de novo Ó Aqui, ó Aqui Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove E dez Beleza Pode segurar aqui, pessoal Ó Só pra dar uma esquentada no pé aqui, ó Precisa girar, não Ó Pra cima E pra baixo, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Nove E dez Vamos lá Outra perna Outra perna Outra perna Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Beleza Bom, pessoal Agora a gente vai fazer Um exercício agora Proviamente dito Fazer esse movimento aqui, ó Vai pegar na altura do ombro Aqui Beleza Vai fazer esse movimento, ó Vai jogar Agachou E joga pra cima Volta Conta uma Tá? De novo, ó Agacha Subiu Voltou Duas Agacha E Voltou Três Quem tiver dificuldade, pessoal Pega uma cadeira Tá? Pega uma cadeira Cadeira firme, tá? Esse aqui é um banquinho A gente não tem cadeira firme, tá? Vocês De preferência de madeira, ó Encostam na parede, ó Encostam na parede pra não escorregar E vai fazendo a parede aqui, ó Pegou Senta Uma Sentou Duas Beleza, pessoal? Então vai chegar em cima de cima De novo De novo, de novo aqui, ó Senta Uma Tá? Quando você jogar, ó Sentou Subiu Joga pra cima Aí volta Começa tudo de novo, ó Senta Subiu Aqui E aqui Beleza? Então vamos lá Pode fazer de lado Vamos fazer de lado Tá, pessoal? Vamos lá Posição aí, todo mundo Quero ver Vou fazer devagar Três séries de dez Foi Uma Duas Três Boa Vamos lá Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa vinte segundos Vamos lá Respira Vamos lá, galera Todo mundo fazendo aí É só assistir não, hein Bora Acompanhar, galera Bastãozinho Garrafinha já deixa do lado Daqui a pouco a gente vai andar Ok? Vamos lá Descansando Frente Vamos lá, pessoal Mais uma série Pegou A posição Foi Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Postura Nove Bora Dez Bocação Errou Paga dez Vamos lá, galera Dez Paga dez Vai lá É assim Ó Todo mundo me baixa comigo aí Bora, gente Dez flexões de braço aí Vamos lá Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Beleza Todo mundo fez Descansa Vamos lá, hein Vamos lá Descansa Eu quero ver onde é que eu errar Quero nem ver Aí ela vai ver o que é bom O que é bom pra Não é Pra saúde Vamos lá, galera Mais uma série Vamos lá, vamos lá Posição Postura Foi Um Uma Duas Bora Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bora Nove Bora Dez Mais uma Mais uma Agora ela vai apagar Que ela tá tirando a concentração Vamos lá Dez Eu vou apagar Desce o que? Desce o que? Desce o que? Pode ser Desce o agachamento Vamos lá Desce o agachamento Galera, fazemos junto com ela Vamos lá Todo mundo, hein Vamos lá Posição, hein Posição Vou apontar, hein Vai Vai, foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora Sete Oito Nove Dez 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 Agora Que nem arrumação Não É Aula ao vivo Aula ao vivo É isso aí Quem conhece a aula dele Lá no Pedrão Sabe que se algum aluno errar Todo mundo paga dez Por isso que eu faço essa brincadeira com ele Quando ele erra Ele paga também É, né? Eu sei que vocês estão rindo aí Então se você não pagar Todo mundo vai pagar também Não tem essa não Agora descansou aí Beleza Vamos pro próximo exercício É o stif Tá, galera Vai ver Tem gente que fala que é bom dia Cada um tem uma temperatura aí Bom dia Essa é nova Essa é mesmo Ah, sim Entendeu? Tem gente que fala bom dia Tem gente que coloca isso Ah, ó Agachamento, bom dia Uma vez eu vi isso na academia Caramba Bom dia Exercício bom dia Que que é isso? Depois eu fui ver que é o stif Então vamos lá, galera O senhor não vai corrigir Tá bom? Vamos lá, professora Corrige aí Vamos lá Postura Postura, ó A perna não é muito aberta, não Mais ou menos a largura do ombro Tá, pessoal? Beleza? O joelho não é robusticado É, vai encolher um pouquinho o joelho só Vamos lá Posição aqui Postura Acendo na postura, hein, galera Ó, vou fazer uma só pra vocês verem Ó Ó Aí, viu? Uma Tá, pessoal? Tem que, ó Sentir e puxar aqui atrás, hein? Desce e segura Só pra mostrar Tá, gente? Beleza Ó De novo Só pra mostrar Ó Postura, gente Ó Tá? Ó Tá? Não precisa esticar a perna toda, não Não encolhe muito, não Tá? Um pouquinho só, hein? Vamos lá Série de 10 Três Três e dez Vamos lá Posição aí Foi Um Corrige aí, professora Lá Dois Três Quatro Bora Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Vinte segundos A garrafinha, gente Quem não pegou Pega lá Que dá tempo Corre Dá uma corrida lá Tem vinte segundos pra pegar Beleza, galera? Quando descanse a carreta a perna Vai lá pegar Eu falei que todo mundo já tá com a garrafinha Porque a aula passada a gente falou da garrafinha Tá? E na próxima aula já deixa separado Tá, né? De repente a gente usa O mascão Pode dar a garrafinha de novo, tá? Próxima aula já deixa já Preparado já O quebrado de dificuldade já tá aumentando, hein? Isso aí Vamos lá, hein? Mais uma série Vamos lá Se ajeita aí Coisão aqui Postura Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Bora, galera! Oito Nove Deixa queimar É Relaxa Descansa Lembrando Cada um no seu ritmo Tá? Se tiver puxado Faz Descansa um pouquinho Depois faz o grosso Tá bom, pessoal? Mais uma série, né? Mais uma última Vamos lá Respira aí Descansando Mais uma Mais uma Mais uma Posição Posição E lá Sem contar, galera Quando eu faço Quando eu faço Essa pegada aqui Eu já tô trabalhando As costas também Aqui, ó Tá? Minha estrutura das costas Fica toda contraída Isso Vamos adaptar A coragem pela postura Postura Isso aí Se fizer cem Corre o risco De ficar Meio confundinha Né? Então O baixa O baixa Não permite Que isso aconteça Então vamos lá Mais uma Mais Foi Um Dois Três Quatro Bora Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Zero Oito Pessoal Quem estiver fazendo O mesmo Amanhã vai ficar Tudo doido Mas é normal, tá? Não precisa ficar Assustado, não Esse exercício Ele pega bastante Aqui E vocês vão sentir Bastante também As costas Mas é normal Tá bom? Não precisa ficar Preocupado, não Agora vamos fazer Um exercício Aqui, ó Seria com Um aparelho Carubel Mas nós não temos Então A garrafinha Que a gente pediu Beleza? Com alça Se tiver com alça Beleza Se não Quem tiver mais dificuldade Garrafinha comum Tá? Tá valendo também Então vamos lá Vai ser esse movimento Aqui, ó Quer mostrar esse? Pode mostrar Pode mostrar Olha só A pegadinha Essa garrafa, ó Essa pegada aqui, ó Pegou A outra mão Vai vir, ó Por baixo da outra O polegarzinho Pode ficar por cima Tá bom? Beleza? A outra garrafinha Pode pegar aqui, ó Esse movimento Tá bom? Com a garrafinha Eu vou mostrar com as duas garrafinhas Vamos lá Esse aqui primeiro Pegou Fez a pegada Ó A perna Pode abrir um pouquinho mais, tá? Abre muito não Pode abrir um pouquinho mais Ok? Fazer esse movimento, ó Vai agachar E vai jogar Agacha E joga Agacha E joga Braço esticado Tá? Não encolhe o braço não Beleza? Vou mostrar com a outra garrafinha Quem tem mais dificuldade Tá? Pegou a garrafinha O movimento é o mesmo Ó Um Dois Braço não encolhe Braço esticado, hein? Vamos lá? A gente vai de frente, né? A gente vai de frente? É O que é de lado De repente vai bater na mente, né? No outro, será? Então, lá Você fica aqui assim É? Mas aí, tá? Eu acho que não vai pegar O braço esticado Chega mais por cima Não vai pegar Mas chega mais por cima Porque ele pega no seu Não tem problema Então, vamos lá, pessoal Todo mundo aí Posição Vamos lá Desceu Um Dois Tua dez Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Descansa Vinte Vinte Segundos Vamos lá, pessoal Segureza aí Bora Fazendo mais uma Bora lá Bora lá Fez a pegada Fez a pegada Tá lá, todo mundo Vai Postura aqui Até já fui Vamos lá Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Nove Dez Descansa Vinte segundos De mais Tá boa Tchau Oi Vamos lá, galera Descansando aí Respira Vamos lá, pessoal Mais uma Fazer de frente Fazer de frente Vamos lá Um detalhe Galera Por favor Não faz exercício Sozinho Não Porque Pode ser Perigoso Porque não pode Passar mal Aí É bom Se estiver em casa Sozinho Eu não aconselho Fazer exercício Não Pode acontecer Alguma coisa Aí É bom ter Sempre alguém Em casa Tá Por mais que o exercício É leve Mas sei lá Vamos lá Posição Vamos lá Desceu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Beleza Três Seis Três Seis Vou fazer a panturrilha Antes da gente Esquece Príncipes Agora Panturrilha É, vamos fazer a panturrilha Antes da gente esquece Ah, é A panturrilha, galera Vamos lá Fazer esse movimento aqui Ó Ó Pontinho do pé Ok Três séries de quinze É, vamos lá Bora Foi Um Dois Três Quatro Cinco Pernas de cara Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Esse tapa descansa Só quinze segundos Vem Bora galera Todo mundo aí Vamos lá Pois só Vamos lá Foi Oito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Bora Doze Quero esticar Treze Quatorze Quinze Quinze segundos Descans Descans Vamos lá Pessoal Respira aí Vamos lá Posição Todo mundo Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Show de volta Três sete Agora vamos fazer o tríceps A parte de trás do braço Para quem sabe Nós mulheres gostamos muito de trabalhar Bom galera Pessoal vamos fazer com uma garrafa só Porque Eu não sei se todo mundo conseguiu as duas garrafas Tá Então vamos fazer com uma só Tem essa com alça Quem tiver com alça Vai fazer com essa daqui Beleza Vamos lá Quem faz Você Vamos lá Posição aí Postura Tá Cotovelo Vai levantar o cotovelo E vai esticar o braço Tá bom Esse movimento Vai Desce Até aqui só Não precisa subir muito não Beleza Vamos lá Só três séries de vez Para cada lado Vamos lá Não é para fazer assim não Tá gente Balança o braço Tá Tá Levantou Só a parte de baixo do braço Só o antebraço que mexe Vamos lá Posição Vamos lá Foi Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tronco Tronco Outro lado Bora lá Levanta o cotovelo Postura Abaixa um pouquinho Vamos lá Foi Um Dois Três Não é em pé não Vai lá Quatro Agacha Cinco Seis Sete Oito Nove Leve E descansa E descansa Tá galera Tronco bem curvado Ó Esse movimento aqui Nem pé não Tá Agraxou Levantou Estica Descansa aí Vamos lá Vamos lá Levantou o cotovelo Postura Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Bora Lu Dez Troca Já tá queimando Já tá queimando Como eu sou mais fraquinho Ó Garrafinha Pequenininha Ó Seu fraquinho Tem que ser com a garrafinha Vamos lá Posição Levanta Foi Um Dois Três Quatro Cinco Força Seis Sete Oito Nove Dez Força professora Descansa Tá queimando Descansa Vinte segundos Carvalho De ser cara de pau Tá com essa aqui Ó Larga de ser cara de pau Larga de ser cara de pau Tá vendo como eu sofro Como eu sofro Vamos lá Fazer então Vamos fazer Fazer Vamos pegar mais pra frente Pega aí Vamos lá Posição Levantou o cotovelo Vai lá Foi Um Dois Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Vamos lá Vamos lá Levantou o cotovelo Foi Um Dois Três Quatro Cinco Estica bem Seis Sete Estica Oito Nove Dez Beleza Tirou onda aí Essa vai queimar Vamos lá galera O mão está um pouquinho puxado Mas é isso aí Agora a gente vai fazer Show Show Bora Pro abdominal Adominal Galera Galera Garfinha Com alça Deixa eu explicar aqui Ó Garfinha Com alça Pegou Ó Oi Olha Aqui atrás Aqui ó Levanta Pegou Voltou Sempre por dentro da perna Volta Sempre por dentro Ok? Pega a garrafa pequena Mesma coisa, galera Mesma coisa Um Dois Três Beleza? Vamos fazer esse Vou deixar aqui Depois vai pegar essa garrafinha aqui Por baixo Vamos fazer 20 20 repetições Essa garrafinha Mesma coisa Ok? Vamos lá, eu vou fazer? Vai lá Vamos lá Poisão Três de dez Três de dez, tá bom Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Beleza Só vinte Mais Foi? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dez nove Vinte Vinte Show de bar Descansou vinte Bora pessoal Quero ver todo mundo suando aí Bora suar Vamos lá pessoal Mais uma série Bora Faltou um pouquinho ainda Vinte segundos Vamos lá Vamos lá Posição Pegou Bora galera Pegou aqui Esticou Bora Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois Beleza Descansou né Descansou Pior Vamos lá Agora vinte Posição Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito De nove Vinte Agora descansou Vinte segundos Vinte segundos Olá galera Próxima aula Não esquece Garrafa Tem bastão Duas garrafas Tá Isso Preferência com alça Acho que agora dá tempo Né Dá tempo de É De arrumar outra E avisa pros amigos Quem não estiver assistindo Divunga aí Aviso A aula Prepara as garrafinhas Beleza Bora Chega de papo Vamos lá Posição Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Vamos lá Aqui Posição Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Agora descansou Acabou não é só Esse aqui Esse acabou Esse foi Bora De pé aí Todo mundo Vamos lá Agora Para fechar Vai ser aquele Que a gente sempre faz Tá Para quem não sabe Vai ser primeiro Esse aqui Ó Ó Tá Fazer esse Depois Até o meio Depois Completo Tá Última aula A gente fez quinze Agora vai ser vinte Agora Tá aumentando Tá aumentando Só vinte Só vinte Só para ensaiar Ó Aqui ó Um Dois Aí Vinte Aqui ó Um Dois Aí vinte Um Dois E vinte Show de bola Vamos lá Preparado Vamos lá Posição Aqui Vamos lá Posição Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Onze Dois Três Dois Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte e um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezessete Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Soltando Não para Isso Sacudindo No braço Ok Arrugamento Respira aí Puxa o ar Solta devagar Então Um Vagina Um Vagina Dezessete 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 Só para voltar Mesmo Calma Vamos lá Vamos Começar Com o braço Pegou Puxou Olha para o lado Chegou para o lado Ficou Procura Vai em cima Procura Prontou Aqui ó Pesco Não puxa muito Não puxa muito Acima Do outro lado Solta o ombro Não fica o ombro Por trás não Tocou Tocou Vamos pegar Quem não conseguir A gente encosta Na parede Tá Então pegar aqui ó Puxa bem Tá Encosta Encosta a cabeça Na parede Tá Puxa Puxa com vontade Trocou Ó Ó Perninha cruzada Pode apoiar Tá Abaixo ó Quem tiver dificuldade Só abaixar Pega Depois sobe Beleza Tocou Abaixa Abaixa Pegou Depois subiu Outro Ó Agora a gente vai A gente vai Abaixa A ponturrilha Tá bom ó Aqui tem duas opções Um empolga Um empolga Um empolga essa perna Estica Quem conseguir pode estar com as mãos esticadas Né professor Pode Porque aí Dá uma unirungada em tudo geral Né Na outra também Mas eu vou fazer com a base assim Ok Tá Quem tiver acostumado Faz normal Outra Bora pessoal Uma Ganda aí Vamos abrir Aqui Tá Lado Primeiro lado Trocou No meio Palma da mão Conseguir Tá Ele conseguiu Galera É Vamos lá Levanta o braço Olha lá No braço Na mão Voltou A outra Subiu Subiu Devagar Fechou Fecha Só um pouquinho aberto Tá Mão na cintura Olhou lá na frente Ó Cotobeu levantado Ó Tá Lá na frente Voltou Ó Vamos atrás Voltou Fechou Pezinho junto Tá Dessa vez A perna esticada Vai o máximo Que conseguir Solta a cabeça Subiu 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 Devagar Cabeça Cabeça é a última Desmontada Pra não ficar Com tonto Tá Ó Agora a gente vai baixar Ó Alongar aqui Ó Quadril Postura E empurra Bem a perna Tá Galera Calcanhar no chão Tá Solinha do pé Ó Todo Pé Todo no chão Subiu Subiu Agora vamos sentar né professor Aquela sentadinha Ah é Vamos lá Isso Vamos lá Ó Gente Seguiu Quem tiver dificuldade Apoia na parede Tá Apoia na parede E faz Subiu Subiu Ó Sentou aqui Tá ventando hein professora Tá ventando Tá ventando Tá ventando Subiu Subiu E pronto Lembra Só faz Fechou Tá bom Por mais galera Tá Vou repetir Tiver todo doído Amanhã Ou depois É normal Tá Hoje a aula Fui um pouquinho Mais puxada Mais pesadinha Desde o primeiro Sempre fica colorida Eu sempre fico É Mas sentir muita dor Nas costas Na musculatura É normal Beleza E por isso É só Muito obrigado E até a próxima aula Não esquece do bastão E nem da garrafa Isso E acompanha Todas as lives De todo mundo Que só tem Entre sentar Tá Vamos movimentar Nada de ficar parado Trabalhar o corpo Trabalhar a mente E como já Dizemos Meu corpo São Insano Que a gente está Precisando nesse momento Tá bom Um abraço Obrigada Fica esperta Nas lives Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau